É só me recompor Mas em qualquer lugar estou Rodando sem direção Eu vou Orcego sem radar Voando a procurar Quem sabe o indício teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei Que amargo é o mundo sem você Você me entorpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu Meu sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você voltar É só me recompor Mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço Eu não sei o que Deus Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei Que amargo é o mundo sem você Você me entorpeceu Você me entorpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar Vou ficando sem ar Esperando você Esperando você Escrevendo minha própria lei Desesperadamente eu sei Tentando aliviar Tentando não chorar Por mais que eu tente esquecer Memórias Memórias vem me enlouquecer Minha sentença Minha sentença é você Você me entorpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu Meu sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você voltar 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 Obrigado.